Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão de criptograma. Então, pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá. Dado o esquema abaixo, calcule o valor de A menos B mais C menos D mais E, tudo isso elevado ao quadrado. E aí, nós temos o A, o B, o C, o D e o E, que a gente precisa descobrir aqui, nessa conta, e as opções. Como é que a gente pode fazer essa questão aí? Ah, Felipe, é só fazer direto, né? Alguma coisa menos outra que vai dar isso aqui, depois alguma coisa menos outra que vai dar isso aqui, etc, etc. Daria para fazer assim? Até daria. Só que não é a forma mais fácil de pensar. Pensa comigo, o que é mais fácil? Fazer uma conta de subtração ou fazer uma conta de adição? Adição é mais fácil, concorda? Então, a gente pode transformar isso aqui em uma conta de adição. Pô, como? Muito fácil. Imagina, se fosse um exemplo, tá? Sei lá, 100 menos 70. A gente sabe que daria 30, não é isso? Se somar os 30 com os 70, não vai voltar para o 100? Então, eu posso fazer esse valor aqui, mais esse valor aqui, que é igual a esse valor aqui. É isso aí que eu vou fazer. Olha só. Então, isso aqui, 2E. Então, 2. No lugar do E, eu vou botar um espaço em branco para eu poder colocar o valor daqui a pouco. 1, 7, 8. E esse espaço em branco aí é exatamente quem? O E. Mais 7, 8, C, 9, D. E aí vai ficar 7, 8 no lugar do C o espaço em branco. 9 e no lugar do D, também um espaço em branco. Aqui o C, aqui o D. Tudo isso, essa soma aí, vai ser igual a A, 9, 0, B, 2. Então, A, 9, 0, B e 2. Só para lembrar, aqui é o A e aqui é o B. Agora, está muito mais fácil. Porque olha só. 8 mais alguma coisa dá 2. Que número mais o 8 dá uma resposta para o final 2? 4, né? 8 mais 4, 12. Então, 4 aqui, 12. Como tem o 2 aqui, vai subir 1. Olha lá. 1 mais 9, 10. Com 7, 17. Então, 7 aqui, sobe 1. 1 mais 1, mais alguma coisa que dá um número com final 0. Poxa, 2, né? 1 mais 1. Mas que coisa dá um número com final 0? 2 mais 8. Porque daí vai dar 10, 0 aqui, sobe 1. 1 mais 8, 9. Mais alguma coisa que dá 9. Que coisa é essa aqui? 9 mais o que que dá 9? 9 mais 0, né? E aí, 2 mais 7, 9. Que dá 9 mesmo. Acabou a questão. Agora é só fazer. A, 9, menos B, 7, mais C, 8. Menos D, que é 4. Mais E, que é 0. Tudo isso aí, elevado ao quadrado, né? 9 menos 7 é 2. 8 menos 4 é 4. 2 mais 4 ao quadrado, que é quem? 6 ao quadrado, que é igual a 36. Vamos lá na letra D. Qualquer dúvida, só falar comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito. E compartilhar esse vídeo com seus coleguinhos, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.